Oi pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live, pontualmente agora, às 14 horas, aqui no meu canal, no YouTube, igual falei para vocês, vamos aprender uma técnica bem legal hoje, utilizando decopagem, pintura, vocês vão gostar, tá bom? Então, esperar as meninas chegarem, então você que está chegando agora é a primeira vez, então já dá o like, se inscreve no canal aqui embaixo, se você não é inscrito, compartilha essa live, tá? Com aquele grupo do artesanato, nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, tá bom? E aí eu vou fazer uma live bem legal agora, tá? Aí com técnicas de decopagem, bem simples. Enquanto isso eu vou organizando aqui a luz, tá? Deixa eu colocar aqui. Tá bom, gente? Cadê o pessoal? Oi, Raimunda! Boa tarde, Raimunda! Hoje eu estou aqui na minha casa, no estúdio 1, né? O diretor está lá na casa dele, o diretor teve que fazer alguns trabalhos aí, mas eu creio que ele vai dar tempo de chegar para a live, Oi, Sônia! Tudo bem, Sônia? Boa tarde, seja bem-vinda! Tá, gente? Hoje a gente vai trabalhar com decopagem com adesivo transparente, vamos fazer trabalho com extension, uma peça super fácil, que você pode encontrar aí com facilidade aí em loja de artesanato, tá bom? Então, enquanto isso eu vou organizando aqui meus pincéis, tá? Então, vocês já vão dando um like, já vai convidando aquele pessoal para estar aqui conosco, para a gente fazer aquela live bem legal, como sempre a gente faz, né? Oi, Erenita! Tudo bem? Seja bem-vinda, Erenita! Boa tarde! Bom, gente, eu preciso do feedback de vocês, o áudio, a imagem, tá tudo ok para vocês? Tá tudo legal aí? Oi, Seu Mia Oliveira! Boa tarde! Tá tudo ok, gente? Aí, o áudio, vocês estão me ouvindo legal, a imagem... E aí, como é que tá o clima aí em vocês? É como o São Bernardo, o sol saiu, tá um pouco... Até porque eu quero estabilizar no calor, né? Tá esquentando um pouco, mas ainda tá bastante frio. Perfeito! Obrigado, Sonia! Então, pessoal, o pessoal que vai chegando agora, a gente vai interagindo, tá? De vez em quando eu vou estar passando o dedo na tela, para interagir com vocês, não perder nenhuma das mensagens. Eu quero aqui no ar, agradecer as minhas alunas que estiveram na minha aula do curso 100% online, da caixa de MDF que a gente fez, né? Junto com decopagem, eu quero agradecer o meu gratidão a vocês, tá bom? Algumas mandaram fotos, outras eu tô aguardando ainda. Então, muito obrigado, gente! Tô marcando uma nova data para uma nova aula, para a gente trabalhar agora com vidro, né? Reciclagem de vidro, tá bom? Então, eu tô ajustando com o diretor logo, logo a gente vai repassar essas informações para vocês, tá bom? Oi, minha amiga aí! Mari Artes, Artesanato em geral! Realinho de Mar! Minha amiga aí! De Goiás! Amiga, parceira do meu canal! Então, pessoal, depois da live, se inscreva no canal da Mari Artes! É um canal super legal, tem muita dica legal lá! A Mari Artes trabalha super bem com decopagem, trabalha com biscuit, né? Não só ela, como também a Vanda Artes, o Maurício Cleto, do Ateliê Arte e Evolução, A Jo Artes também, a Beth Scrap, minha amiga Elizabeth Lima, que faz sempre com Scrap, a Mamico Yamashita, né? Ela também tem um canal no YouTube, Artesanato Mamico, e também uma contervânia minha, também parceira nova do meu canal, a Wenya, Wenya Crochê. Então, eu vou estar disponibilizando o link de todos os canais parceiros aqui, na descrição da live, tá bom? Então, não deixe de passar nos meus canais aqui, tá? Cadê o pessoal? Nossa, hoje, três pessoas, mas o pessoal sai, às vezes entra, né? Então, vamos lá! Enquanto isso, vamos interagindo, chamar o pessoal, tá bom? Compartilhar, e qualquer dúvida, se inscrevam aqui. Deixa eu baixar aqui a câmera. Ótimo! Gente, hoje eu vou trabalhar com essa floreira, uma floreira de MDF, olha que linda, tá? Floreira de MDF, que você encontra aí, em lojas até de MDF, né? Tem diversos modelos, tem esse modelo assim, meio redondo, tem os modelos mais hexagonais, tem de diversos modelos, tá? Você pode estar fazendo também numa caixinha de MDF aqui, é uma técnica que eu estou trazendo para vocês, agora como sugestão, tá bom? Então, como é uma peça de MDF, essa peça, peça aqui, essa daqui, ela é de madeira, ela é de madeira com esse, né? A parte do fundo dela é MDF. Mas existem umas floreiras assim, todas de MDF. A aplicação é a mesma. O que foi que eu fiz? Eu dei a preparação da madeira, como todo mundo sabe, o pessoal pode usar aí uma laca colô, uma laca de diana, ou usar a base acrílica, tá bom? Obrigado, seu Miro. Seu Miro Oliveira, está presente. Que bom. Então, passa a base acrílica, ou alguma laca de color, alguma laca de diana, para deixar sua peça preparada e selada na madeira. Tanto na madeira, como essa minha peça, como no MDF também. E aí, o que foi que eu fiz? Eu juntei, eu não tinha essa cor, essa cor aqui é palha, tá gente? Mas pode ser creme, mineral, eu coloquei um pouco do branco, não sei se, deixa eu ver se eu dei aqui. Ó, eu utilizei tinta PVA branca, com um pouquinho da minha tinta, acho que aqui não tem gente, mas com um pouquinho da minha tinta, é acrílica, ocre, tá? Aqui na tela está aparecendo laranja, mas essa tinta aqui é amarelo ocre. Então, eu coloquei branco, e bem pouquinho de amarelo ocre, que aí você vai acabar, tendo essa tonalidade aqui. Foi o que eu fiz? Passei uma demão, esperei secar, vim com a lixa, a lixa 220, dei uma borra lixada, e passei mais outra demão. Dependendo da marca da tinta, que você tiver aí na sua casa, tem algumas marcas, na segunda demão cobre bem, da segunda demão já come mais ou menos, então varia muito das demãos. Mas, cobriu bem, tá legal, tá pronto pra gente fazer o trabalho, tá? Olha só. Então, agora eu vou mostrar pra vocês, eu vou utilizar aqui, esses dois modelos de adesivo. Como no meu adesivo de pássaro, em pássaros de flores, ele tem umas tonalidades de azul, eu posso estar utilizando essas borboletas azuis, amarelo, aqui tem um pouco, meio que de rosa, posso estar utilizando também essas outras borboletas. E veja só, esse daqui é uma cartela, na qual eu vou estar utilizando pra fazer hoje o trabalho. E olha a quantidade de adesivo que tem, pra eu poder fazer outros trabalhos. Então, é uma cartela que tem 20, ele tem 20 e meio por, aliás, eu acho que é 30 e meio por 20, se não me engano, ou é 15, alguma coisa assim. Mas você tem uma boa, um bom aproveitamento do produto, pra você poder fazer aí, várias peças, tá bom? Porque eu vou utilizar esses dois, tá? Oi, Fábio Alcântara, boa tarde. Fátima Barros, muito obrigado também, boa tarde. Sejam bem-vindas, vocês meninas. Já tenho aqui, que eu já recortei. Deixei tudo recortado junto aqui. E também, eu vou utilizar hoje, esse stencil. Esse stencil é um stencil, 20 por 25, o tamanho dele. Olha só. É um stencil que tem, umas flores, uns arabesco, que eu acho muito bonito, essa composição, pra você fazer, até numa caixa de MDF, numa placa, fica muito legal, tá? Esse stencil aqui, nós temos pra vender, a referência dele é o, cantoneira Flores e Ramos, muito bonito, tá bom? Então, esse stencil que nós temos pra vender, como adesivo, papel pra decoupagem. Gente, a gente só não tá vendendo, tinta nem pincel, mas os outros produtos, da linha Byman Mico, chama lá, que a gente tem todo o catálogo, tá bom? E agora, eu vou fazer a aplicação. A aplicação da distribuição das figuras, é aquela coisa, é opcional. Eu vou tá distribuindo umas figuras aqui, e outras desse lado também, tá? Então, já recortei o adesivo, olha só. Aí você tá falando, Alex, mas tá com essa borda branca, por quê? Esse adesivo é um adesivo transparente. Então, se você quiser deixar um contorno da borda, não tem problema, porque ele vai ficar totalmente transparente, não vai ficar aparecendo. No outro adesivo, que ele é, que ele não é transparente, aí é necessário você retirar toda essa bordinha branca daqui, do recorte, por quê? Porque por não ser transparente, ele vai acabar marcando, não vai ficar legal o seu trabalho, tá bom? Então, eu vou tá aplicando assim, né? Mais ou menos assim, eu quero fazer um arranjo um pouco maior, com o passarinho, ou, se eu quiser também, posso tá levando essa figura, pra cá, desse jeito aqui, tá? Então, como o meu adesivo é transparente, então eu pego, recorto, né? Destaco, olha só, ele é bem transparente mesmo. Por isso que a, a delimitação da borda, não vai influenciar tanto, porque ele não vai ficar aparecendo. Retiro a película, dobro de um lado, aí vem, ó, vou posicionar onde eu vou querer, posicionei aqui, que eu quero, aí eu venho, vou apertando, e aí eu vou retirando essa película aqui atrás, e vou apertando assim, aos poucos. Por quê? Eu tô retirando assim aos poucos. como é uma figura muito delicada, muito fina, né? A película, se eu retirar todo e colar de uma vez, vai ficar cheio de bolha, não vai ficar legal. Depois que você fez isso, você pode tá usando uma, uma dobradeira dessa, ou uma espátula da Condor, também pode ser. Eu gosto sempre de fazer isso aqui, ó. Eu vou reforçar a cola do adesivo, o alto colante aqui na minha peça. Principalmente, nas peças na qual eu joguei tinta. Aqui tá uma peça, é, é, pintada, porém ela não tá com venice. Então eu tenho que fazer isso pra que o alto colante, ele grude na tinta e na peça, pra não sair. Tá, ó. Passo a dobradeira assim. Olha só. Como eu pintei de uma cor clara, todo o adesivo, ele acaba ressaltando a cor. Olha só. Fiz esse lado aqui, vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Já tem uma flor aqui que eu já recortei, com outro passarinho. E vou repetir o processo, tá? Olha, eu vou colar esse passarinho pra cá, assim, pra cima. Ficou legal. Vou colar assim. Então eu venho, aplico de um lado, levanto a película, levantei a película, aí eu venho com a mão, e aí a película já vai saindo ao mesmo tempo que eu já vou colando. Eu vou reservar, passo a dobradeira, né, como eu já falei. Tem outras figuras aqui maiores, eu recortei, ó. Desmebrei o passarinho dessa figura aqui. Eu achei legal colocar essa figura aqui, nessa parte aqui. Olha só. Que também, ó, como é uma parte que vai ficar na parte de trás, se você não quiser decorar, também não precisa. Eu acho que vai ficar legal e fazer uma decoração aqui, também. Porque embora, dependendo da planta ornamental, de plástico, decorativo, que você vai colocar aqui dentro, é... Mas fica legal você fazer uma decoração assim, porque fica uma peça bem acabada, né? Bem harmônica. Então, eu venho, dobro de um lado, vou repetir o mesmo processo. Recorto a figura, tiro a película, dobro de um lado e vou aplicar aqui, ó. Ó. Posicionando o que eu vou querer. Retiro a película com cuidado. Aperto com a mão. E venho agora passando a dobradeira. Você pode até passar essa parte aqui da ponta. Também serve. Olha só. Tá? Fiz esse lado. Tenho umas segurinhas menores aqui também. Então, eu vou fazer a distribuição aqui. Olha só. Mesma coisa. Então, eu vou colocar umas florzinhas nessa parte daqui, ó. Tô achando que tá pouca... Pouco arranjo, ó. Coloco uma parte aqui. Vou colocar umas outras florzinhas aqui, ó. Essa parte de baixo. Sempre apertando com a dobradeira, né? Muito importante. Gente, o pessoal que já adquiriu esse adesivo comigo, sabe que é um produto muito bom. Olha, como é uma figura menor, eu posso retirar tudo de uma vez, tá? Como ela é maior, ela não vai ter incidência de bolha. Então, você já aplica logo uma vez, ó. Fiz isso aqui. E tem as borboletas que eu retirei da cartela. Olha que linda essa borboleta. A mesma coisa. Aqui, eu quis preservar as anteninhas da borboleta. Que foi o que eu fiz. Eu fiz apenas o contorno, tá? Olha só. Robro. A mesma coisa. Tá bom? Essa daqui, eu vou colocar pra cá. Próximo do arranjo. Olha só. Vai ficar legal. Vai ter uma florzinha menorzinha aqui que eu vou aplicar com baixo. Eu vou colocar nessa figura menorzinha aqui, ó. Olha só. Ficou assim. Coloquei a borboleta aqui. E eu recortei outra borboleta. Que aí eu vou fazer a composição aqui. Só que essa borboleta eu vou colar ela aqui, assim. Mesma coisa. Aqui a borboleta é uma figura maior. Se você quiser, você pode retirar, tá? Retirar toda a película. Não precisa dobrar. Como é uma figura menor. Você pode fazer isso, ó. Eu venho. Aperto bem. Prova o plantinho. Vou dar. Só assim já tá bonito, né? A nossa peça. Agora vamos dar um acabamento de pintura pra ficar mais bonito ainda. Então, aqui eu tenho as cores. Vou usar até essa tampinha pra eu colocar as cores que eu sempre utilizo. Eu vou utilizar a tinta amarelo. Amarelo ou limão. Aqui eu tô utilizando tinta acrílica. Pode ser PVA também, tá? Vou utilizar só um pouco do branco. O verde pistache eu utilizo sempre. Porque ele é muito importante pra composição. Do que eu vou querer dar a tonalidade. E aqui eu vou estar utilizando esse pote aqui, gente. É um pote de tinta de tecido. Mas não é tinta de tecido. É tinta pervelha. Aqui o meu pote de tinta pervelha quebrou. Arrachou a tampa. Então, eu lavei esse pote de tinta de tecido que tava velho. Coloquei a minha cor do verde musgo aqui dentro. Pode também ser verde oliva, tá? Tá bom? E aí eu vou colocar um pouquinho aqui. Um pouquinho de tinta. Vou pegar o pincel aqui. Vou colocar um pouquinho de tinta aqui na minha deitinha. Gente, tá muito bom o valor. Vocês tem que adquirir esses produtos. O valor tá muito bom. Nós temos aí um frete na qual nós estamos dando desconto, tá? No frete. Valor dos produtos. É um valor muito bom do mercado. Tocou um pouco do branco. Então, vale muito a pena adquirir, tá, gente? Então, no meu WhatsApp de vendas, DDD11-09-6724-5642. Entre lá no meu WhatsApp. Depois da live. Me chame. Que aí eu te passo todos os cartazes que a gente tem. Tá bom? E também, gente. Essa semana, eu estou fazendo uma rifa de algumas peças daqui do meu canal. Se vocês quiserem também, chama lá no WhatsApp. Que aí eu passo essa rifa pra vocês, as imagens. Essa rifa, gente, é pra gente melhorar a nossa transmissão. Melhorar os vídeos. Melhorar a iluminação. Tá bom? Pra proporcionar pra vocês a melhor experiência de aprender mesmo. Tá? Então, chame lá. Pra vocês verificarem. O valor tá muito bom. Ok? Eu coloco aqui um pouco do marrom. Eu utilizo muito o betume color. Chocolate. Posso ser também marrom escuro. Tá bom? São opções. Aí, gente. Depois que eu fiz isso. Eu mandei vocês separarem as películas. Igual eu já expliquei pra vocês. Mas hoje, eu vou ensinar pra vocês como a gente vai fazer sem a película. Se você achar melhor, mais confortável, você pode vir com a película. Vai encaixar aqui, né? A película igual eu retirei. Igual eu já ensinei em outros vídeos. E vai com o pincel pitual fazendo. Hoje eu quero ensinar pra vocês sem a película. Mas fazendo com o mesmo procedimento. Então, eu pego o pincel pitual. Tá aqui seco, né? Eu já expliquei como é que a gente faz a hidratação. Então, eu coloco aqui uma gota de água. E faço isso. Já é o suficiente pra hidratar o meu pincel. Tá? Tenho sempre um guardanapozinho que eu uso. E vou começar com a minha tinta verde musgo. Pega aqui no meu pincel. Pouca tinta. Tira aqui o excesso. Uma deitinha. Verde musgo. Vou tirar o excesso aqui. No meu paninho. No guardanapo. E eu vou vir agora fazendo isso. O mesmo jeito. Quando eu colocava a película aqui. Fazia de dentro pra fora. Agora, eu vou tá fazendo isso aqui. Olha só. Com a mão bem de leve. Tá? É muito importante que você tenha que a mão bem de leve. Pra não marcar muito. Bem de leve. Com pouca tinta. Você fazendo isso. Você tem o controle. E não deixa que a tinta ela invada pra cima do adesivo. Olha só. Fazendo essa sombrinha. Aqui. Olha só. Veja. Depois que você fez isso. Aí eu venho. Tiro mais o excesso ainda. Deixo o pincel quase sentindo. E volto aqui. E agora eu coloco só mais um pouquinho só de pressão. E eu vou suavizando. Essa tinta aqui. Eu dou uma suavizada nessa sombra. Eu estendo ela um pouco e suavizo. Vai ficar assim. Tá? Aí o que eu vou fazer. Aí eu volto com a tinta agora verde pistache. No pincel. Tiro o excesso da tinta verde pistache. Tiro o excesso aqui no meu paninho. No guardanapo. E eu vou fazendo a mesma coisa. Um ambiente leve. Eu venho. Fazendo isso aqui. Um ambiente leve. Só que agora com o verde pistache. O que eu vou fazer? Eu venho. Fazendo isso agora. Em toda a minha peça. Olha só. Eu venho fazendo esse movimento circular. Não só agora. Não só mais o volto da figura. Como em toda a minha peça. Como aqui tem pouca tinta. E eu já tinha colocado o verde musgo. No pincel pituar. Então ele vai me dar. Vai me dar. O efeito. De ficar. É. Um lado um pouco mais claro. Outro lado um pouco mais escuro. Porque tem. O outro verde. Né? Ó. Fiz isso. Você viu. O pincel pituar. Ele olha. Praticamente ele está falhando. Porque não tem mais tinta. Aí você volta. Aí eu volto aqui. Pego no verde pistache. Mais um pouco. Tiro o excesso. Aí eu vou colocar um pouco no verde musgo. Bem pouco mesmo. Tiro bem o excesso. E eu vou fazendo a mesma coisa. Vou manchando. A minha peça. Com o verde pistache. Olha só como vai ficar. Realmente vai ficar assim mesmo. Tá gente. Então por isso que é pouca tinta. Porque. Se ficar aquelas. Aquelas marcas de tinta muito forte. Vai ser muito difícil você retirar. Então com o pincel. Quase sem tinta. Você consegue fazer uma pintura suave. Olha só. Se você ver que ficou um pouco mais forte. Aí você vê com o pincel. Em movimento circular. Coloca só um pouquinho. Um só de pressão. E aí você consegue suavizar. A tinta. Tá bom? Deixa eu pegar mais um pouco aqui. E aí meninas. Vocês entenderam? Tenham alguma dúvida? Se vocês tiveram alguma dúvida. Pode perguntar. Tá meninas? Aproveitem. Porque a nossa live é para isso. Para tirar dúvidas. Para vocês realmente. Aprender coisas. Mesmo que eles sejam pequenos. Em diferença. Mas que fazem. Toda. Toda diferença na sua peça. Sempre tirando aqui o excesso. Eu posso até. Mesmo que eu não fiz com o do outro lado. Eu posso até colocar para cá também. Tá? A sequência aqui. Desse lado aqui. Não vai interferir. Então com o movimento circular. Eu venho fazendo isso aqui. Na minha peça. Essa parte aqui de baixo. Se vocês quiserem. Você pode estar também fazendo a mesma coisa. Aqui geralmente eu dou um outro acabamento. Ó. Fiz isso. Aí eu não preciso lavar o meu pincel. Nem pegar outro pincel. Eu venho. Aqui ó. Novamente com a minha tinta. O verde musgo. Tiro o excesso. Aqui também a mesma coisa. E eu venho repetindo o mesmo processo. Vê. Movimento circular. Ó. Bem de leve. Tiro mais o excesso. E venho fazendo isso. Tá? E. Desse lado. Esse lado aqui. Eu percebi que ele ficou mais suavizado. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco mais do verde. Tiro o excesso. É muito importante tirar o excesso. E aí eu vou escurecer um pouco mais. Aqui. Da parte do adesivo. Pra. Pra cá. Olha só. Aqui eu venho descendo bem de leve. Olha. Por que? Eu tô vendo que desse lado da minha figura. Também ela ficou um pouco marcada com o verde. Aí. O que é que eu vou fazer? A mesma coisa. Nessa parte aqui. Eu venho. Mesmo que estando com um pouco da mescla do amarelo. Não tem problema. É. Do amarelo e limão. Eu venho deixando ele um pouco mais escuro. Aqui desse lado. Você lembra que eu tô utilizando apenas pintura. E o pincel. O pincel pintuário e pintura. Olha só. Tá? Fiz isso. Aqui. Nessa minha figura da parte de dentro. Eu vou pegar um pouco do. Agora do verde pistache. Vou mesclar um pouco com o verde musgo. Tiro muito. Mas bem o excesso mesmo. E vou fazer a mesma coisa. Só com. Um pouco do verde pistache e do verde musgo. Não quero que ela fique tão ressaltada. Olha só. Tá? Nessa parte de dentro. Se você quiser. Você pode vir. Movimento circular. E manchar também. Essa parte aqui. Porque eu vou deixar assim mesmo. Tá bom? Agora. Antes da gente fazer. Aí gente. Muito importante também. Esquecendo. Terminou de fazer. Não vai fazer mais pintura. O pincel pintuário. Eu vou utilizar. Pra fazer o estêncil. O que eu posso fazer? Eu coloco. Só um pouco. Um da série. De nada na água. Porque dependendo do tempo que você vai demorar pra fazer. Se você deixar o pincel muito cheio de tinta. Ele pode estragar. Então eu coloco. Mas com bem pouco de água. Só pra encostar aqui. E não deixar que essa tinta serve. Tá bom? Porque eu ainda vou utilizar o pincel ainda. Então eu vou colocar aqui. Bem com cuidado. Ok. Feito isso aqui. Agora eu vou fazer. O trabalho com o estêncil. O estêncil na qual eu mostrei. Oi séries. Não gente. É fácil. Gente. Só é fazer. Então é você fazer. Vai treinando em uma peça. Porque assim. Artesanato. É isso gente. Artesanato é você tipo. Criar mesmo. Tá? Vai criando. Vai tendo noção de cores. Vai tendo noção de espaço. Noção de profundidade. De sombra. Tá bom? Tomar um pouco de água. Porque aqui está frio. Porém o tempo está seco. E a garganta. É quem sofre. Ó. Aqui o meu estêncil. Ele tem essa flor. Aqui. Grande. Olha só. Para vocês verem. Tem essa flor. Tem essas folhas aqui. O que eu vou utilizar aqui. É apenas algum sombreado dessas folhas. E os arabescos. Tá bom? Então. Como o meu estêncil. Ele dá para você visualizar o que está embaixo. Ele é transparente. Então. Facilita. Para que a gente possa ver o lugar. Onde a gente vai agregar pintura. Ou não. Tá bom? Aí eu volto com o pincel. O mesmo pincel que eu já estava. Esse daqui. Só que eu vou tirar bem o excesso de água. Tá? Por isso que eu não aconselho vocês a mergulhar ele na água. Tira só. Coloca só um pouquinho assim. Olha só. Sequei ele. Bem. Pincel. Tá bem seco. Não tá com tinta. E agora. Eu vou utilizar. Para fazer esses arabescos. É. A minha tinta. Eu sempre utilizo essa daqui. Betume Color Chocolate. Pode ser um marrom escuro. Mas gente. Muito cuidado. Quando a gente vai estar trabalhando. Com uma cor bem escura. Uma peça que eu quero deixar mais suave possível. Tá bom? Então eu coloquei aqui. Um pouquinho de nada. Tá? O ideal é aquele que vocês pudessem também prender. Com a fita crepe. Para ter mais segurança. Seria uma boa. Eu acho que a minha fita não tá aqui próximo. Deixa eu só verificar. Deixa eu verificar. Se eu tô com a fita aqui. Para colocar ou se não. Faço assim mesmo. Sem a fita. Não tá. Acho que eu deixei nas minhas coisas. Não há outra ateliê. Mas não tem problema. Tá? Então. O que é que eu vou fazer? Eu venho. Trago o stencil para cá. Olha só. Você veja. Eu tô visualizando todo o stencil que tá aí embaixo. Então isso facilita. Para que eu possa fazer. O meu trabalho com exatidão. E com mais segurança. Tá? Então eu venho. Eu vou usar apenas. Usar a bens. Que eu quero saindo do stencil. Então eu posso até. Deixar aqui ela apoiada na mesa. Para facilitar. Tá? Venho com o meu pincel pituar. Pego aqui na minha tinta. Na. No marrom escuro. Ou pode ser. Aqui eu tô utilizando o betume color. Chocolate. Pode ser marrom escuro também. Vou dar um batidinho assim. Para ele entrar na cerda. Desse batidinho aqui. Tiro o excesso. Tá? Eu vou reposicionar aqui o meu stencil. Deixa eu colocar aqui. Para vocês verem. Para ficar melhor. Para eu aplicar. E para vocês verem também. Tá gente? Deixa eu só colocar aqui. Vocês podem estar prendendo com a fita crepe. E aqui. Eu venho com o stencil. Isso aqui. Ó. Eu venho batendo. Faço aquele stencil de batidinho. Só que aqui. Como eu tô vendo. Que tem o. O adesivo. E as figuras. Então eu tenho que ver com um bem cuidado. Tá? Para não pintar em cima. Então eu consigo visualizar. Tiro o excesso. Depois que eu vejo. Que eu descarreguei toda a minha tinta aqui. Aí eu venho. Com a mão de leve. E venho com o movimento circular. Gente. Bem com cuidado aqui. Ó. Tá vendo? Levantou um pouco. Mas não tem problema. Você pode vir batendo. Ó. Se você for com o movimento circular. Tem que vir muito com cuidado. Principalmente nessa parte dos arames que levanta. Tá? Ou se você preferir. Pode vir batendo. Olha só. Aqui. Acabou levantando um pouco. Mas deu até um efeito legal aqui. Tá? Fez isso aqui. Aí eu venho. Com o mesmo estêncil. Agora. Eu vou trazendo ele pra cá. Agora eu vou trazendo ele do lado contrário. Veja. A minha flor agora. Ela tá do lado contrário. Ela tá pra este lado aqui. Aí eu venho. Vou encaixar os arabescos aqui. Ó. Próximo. Da borboleta. E vou fazer a mesma coisa. Eu não. Não. Eu não perdi mais tinta. Com o restinho de tinta que eu tenho. Eu vou dando batidinho. Aqui. Desse lado. Olha. Eu vou bater. Como. Essa parte aqui é meia cilíndrica. Então eu quero. Eu não quero correr o risco. De. Ver com o movimento circular. E levantar de novo. Como eu corrijo desse lado. Então. A gente aprende sempre. Gente. As coisas na hora. Ó. Você pode segurar aqui. Pode colocar a fita crepe. Olha só como ficou. Tá. Desse lado aqui. Agora. Pra não ficar esse pedaço aqui. Solto. O que é que eu vou fazer. Eu venho com o mesmo stencil ainda. Tá. Eu não vou. Não. Não troquei o stencil. Tô utilizando o mesmo. Sempre vocês verificam o lado. Que é o lado que tem com tinta. Porque se você colocar o lado que tem com tinta. Fresca na peça. Vai acabar borrando. Vai manchar. Então. Eu venho com o lado que tem com tinta. Eu vou encaixar. Aqui gente. Um pedaço. Desse stencil. Só pra fazer essa emenda aqui. Tá. Pra não ficar esse stencil parado aqui. Então. Eu venho. O pincel tá. Bem. Quase sem tinta. E aí. Eu vou permanecer. Com aquela mesma. Mesma função. Eu vou. Dando um batidinho. Ó. Puxa um pouco mais pra cá. Qualquer coisa sai da posição. Passa ele. Coloca ele. Reposiciona bem direitinho. Ó. Em algum lugar que você vê. Que dá pra você ir em movimento circular. De leve. Ok. Se não. Nas quatro e duas arabescos. Você pode vir. Batendo. Olha só. Como ficou. Tá. Aqui eu vou dar só. Vou colocar aqui. Pra não. Não ficar. Não ficar. Sem nada. Porque aqui. Falha um pouco. Falhou um pouco. Eu coloco só um pouco aqui. Olha só. Fiz isso desse lado aqui. Fiz isso desse outro lado. Agora. Eu venho. Com esse outro arabesco. Ó. Eu utilizei. Esse arabesco aqui. Agora eu vou utilizar esse. Esse daqui. Nessa outra flor aqui. Pegando. Pra lá. Pra criar esse arabesco menor. Ele fica quase. Com contato com esse. Então. Eu venho pra cá. Vou trazer ele aqui. Próximo da borboleta. Vou segurar bem. Agora sim. Agora eu vou recarregar bem pouquinho. Na minha tinta. Sempre tirando o excesso. Gente. É muito importante tirar bem o excesso. E a mesma coisa. Vou trabalhar. Batendo. Extence. Sempre tirar o extence da posição. Muito importante. Eu vou pôr mais um pouquinho de tinta. Deixa eu ver. Olha só. Olha só. Gente. Olha só esse efeito. Aí. Nessa outra parte. Aqui debaixo. Do meu. Da minha figura. O que é que eu vou fazer. Aí eu venho. Com o extence. Novamente. E aí eu vou. Emendar. Fazer uma emenda. Assim pra cá. Eu não vou juntar. Esse extence. Com esse outro aqui não. Só vou apenas. Descer. Algum. Alguma das seguras. Do meu extence. Que é o. Que é esses arabescos. E a mesma coisa. Devagar. De leve. Sem pressa. Porque às vezes. A gente quer fazer um trabalho. Com extence. E não tem muita paciência. O que acontece. Borra tudo. Não fica legal. Ó. Olha só. Tá. Olha como tá ficando. Nossa floresta. Bem bonita. Bem bonita né. Aí aqui. Nessa parte. Da parte de dentro. O que é que eu vou fazer. Eu também vou fazer a mesma coisa. Só que aqui. Eu vou utilizar essas folhinhas. As folhas minhas aqui ó. Do meu extence. Estêncil. Deixa eu só colocar o. O papel branco. Para vocês verem. Eu vou utilizar essas folhas de estêncil. Para fazer um efeito. Bem suave. Aqui. Nessa. Nessa aplicação. Que eu fiz com o adesivo. Aqui. Dessa parte de dentro. Tá. Então. Eu tiro bem o excesso. Agora eu vou pegar um pouco. Da minha tinta. Verde musgo. Veja. Não lavei o pincel. Ainda estou com o mesmo pincel. Tiro o excesso. Vou encaixar aqui. Com uma das folhinhas. Você pode também estar. Para não sujar tudo. Você pode estar também. Utilizando um pincel menor. Pitual menor. Pode vir com a fita. Então eu vou fazer isso aqui ó. Colocar um pouco do verde. Eu fazendo as folhinhas. Para cá. Eu vou criando tipo. Um efeito negativo. Mas bem de leve. Como meu pincel. Está com pouca tinta. Então eu me preocupo. De ficar tendo efeito marcado. Então eu posso vir até com o efeito. Circular. Batendo. Já que eu vou virando. O estêncil. Para fazer. Para ajustar o estêncil. Da melhor forma possível. Eu faço isso. Olha só. Olha só como ficou. Tá bom? Pronto. Depois que eu fiz isso. Ok. Outra coisa. É muito importante. A conservação. E a conservação. E o cuidado com o estêncil. Que é uma peça que você vai utilizar aí. Para muito. Né. Ficar. Muito tempo. Então eu sempre deixo uma bacia. Com água. Um pouco de sabão em pó. Pode ser sabão neutro. Um pouco de detergente. Deixa lá de molho. Porque depois que você terminar todo o trabalho. Você vai lá. Com o próprio pincel. Você vem fazendo esse movimento assim. E vai deixando o estêncil super limpo. Tá bom? Oi Kátia. Tudo bem? Boa tarde. Que legal. Gente. A Kátia me mostrou um dos trabalhos que ela também faz. Sensacional. Com as caixinhas bem bonitas. Olha. Depois que eu fiz isso. Aí agora eu vou fazer aquele trabalho de pintura. Dando alguns detalhes. Tá? Ai Kátia. Obrigadão. Muito obrigado. Agora gente. Eu venho com o meu pincel chanfrado. Esse daqui. Que eu acho que é o melhor. Que eu sempre me adapto melhor com ele. Para fazer as folhas. Tem pessoas que falam. Ai não. Eu prefiro outros. Ou tem gente que ama trabalhar com esse detalhe. Porque eu sinto muita facilidade para trabalhar com esse. Vou pegar um pouquinho do verde musgo. Deixa eu colocar só mais um pouquinho aqui. Que acabou aqui. Vou colocar um pouquinho aqui do verde musgo. Oi Netinha Castro. Boa tarde. Ah que bom. Parabéns Kátia. Ah agora é vovó. Oh que benção. Muito bom né. Criança gente. Deixa a nossa vida mais feliz. Então gente. Eu vou pegar com o meu pincel chanfrado. Esse aqui é o número 14. Pode ser o número 12. Ou o 10. Vou pegar a dupla carga. Pego no verde musgo. E no verde pistache. Vou fazendo aquele movimento que eu sempre faço. De vai e vem. Para matizar a tinta. Vou colocar um pouquinho do marrom. No verde pistache. Para quebrar um pouco da cor do verde pistache. Deixar um pouco mais escuro. E aqui. Eu já vou aproveitar. Os arabescos que eu fiz. E vou puxando as folhas. Porque eu quero dar uma. Uma tonalidade. Como esses arabescos. Fossem tipo uns galhos. Já facilita. Então eu venho. Eu vou puxar umas folhas aqui. Pressiono e puxo. Desse lado aqui. Olha só. Do próprio arabesco. Eu já aproveito. Já puxo umas folhas. Duas folhas. Que bom. Detinha. Tranquilo. Não tem problema. Você vai. E depois você assiste. A live. Vai ficar disponível aqui. Tá bom? Olha. Volto. Matizando novamente. E venho fazendo isso aqui. Pincel de pé. Eu pressiono e puxo. Fazendo umas folhas para cá. Aqui também. Eu vou puxar umas folhas. Para cá também. Outra para cá. Então gente. O balde. Eu vou ser que falo para vocês. Essas folhas. Elas. Elas são trabalhosas. Para você. Fazer. Mas. Aquela coisa. Se você tiver o pincel certo. Com bastante determinação. E treino. Vocês conseguem fazer elas. Entendeu? Uma vez que você conseguiu fazer. Você faz sempre. Só tem o material necessário. Olha só. Puxei aqui. Aqui. Aqui do lado do meu passarinho. Também vou fazer algumas. Puxa a folha. Pressiona e puxa. Vou puxar para cá também. Sempre matizando. Olha só. Tá? Fiz isso aqui. Aí agora. Eu sempre faço aquele batidinho. Veja. Com a parte do pincel. Eu estou fazendo um batidinho aqui. Pega um pouco do verde. Do verde musgo. Estou fazendo com o verde musgo. Ah Alex. Mas eu não sei fazer essa folha. Faz o batidinho. Que é bem mais fácil. Vem com esse pincel assim. Ou com o que você achar mais fácil. Com o pincel redondo. O que você achar mais fácil. Complementar. Olha só. Isso mesmo. Nós temos esse adesivo. E outros. Temos bastante adesivo ainda. Infelizmente alguns. Muito lindo. Saindo de linha. Acabou. Mas a gente tem bastante ainda. Obrigado Raimundo. Obrigado Erenita. Obrigado Séris. Séris aí. Mimileiro do Rio Grande do Sul. E aí Séris. Como é que está o tempo aí? Está muito frio? Gente. Vou contar um segredo para vocês da Séris. Séris já é uma. Uma grande seguidora. Que já me acompanha de um bom tempo. Me acompanha. Acompanha Mamico. É uma pessoa maravilhosa. Né Séris? Olha só. Fiz isso aqui. Agora eu pego um pouquinho do amarelo. Vim colocando nas pontinhas. Olha. Então tudo isso gente. Dá um. Dá um up. Na sua decopagem. Embora que você só agregue poucos elementos. Como. Um galho. Ou um batidinho. Já vai dar. Já vai parecer que é tudo uma pontura. Olá. Olha o diretor chegando aí gente. Bem vindo diretor. As meninas estavam com muito. Sentindo muito sua falta. Aí gente. Agora eu vim com esse pincel aqui. O pincel filete. Número 4220. Eu molho o pincel. Gosto sempre de dar uma diluída. Vou diluir um pouco aqui da minha tinta. Do Betume Color. Chocolate. Um pouquinho do. Da minha tinta. Verde musgo. Gosto sempre dessa misturada. Do verde musgo com. Do Betume. Eu tiro muito bem a água da virola. Para não borrar o meu trabalho. Isso é muito importante. Tirei o excesso. Ah. Que bom sério. Aí gente. Pede aqui. E vou puxar uns galhos. Olha só. Aqui eu estou utilizando a mistura. Que eu fiz com. O. O Betume Color. Chocolate com verde musgo. Deu um marrom meio esverdeado. Escuro. Então eu venho puxando os galhos. Aonde eu fiz os batidinhos. Eu puxo os galhos. Olha só. Puxo os galhos para cá também. E outros para cá. Entre as folhas. Também eu posso. Estar puxando uns galhos. Olha só. Então. Detinha. O dia que eu também. Já quiser colocar meu WhatsApp aí. Se você quiser anotar. Detinha. É muito bom. É um. DDD. É 11. 9. 67. 24. Ou 5. 6. 4. 2. Tá. No finalzinho da live. Me chama lá. Para adquirir os produtos. Gente. Nós temos adesivo. Temos extenso. Guardanapo. Papel para decopagem. Recorte 3D. Tá. Então. Puxei. Esses galhinhos. Agora. Eu venho com esse pincel aqui. É um pincel. De filamento sintético. Pincel chato reto. Aqui é o número 10. É o 424. Você pode estar utilizando até o número 8. Menorzinho também. Mas que seja assim. Tá. Eu vou fazer aqueles miosóticos. Aquelas florzinhas. Que eu sempre faço. Então. Eu pego de um lado. A tinta branca. Ó. Coloco tinta branca na pontinha do pincel. Tá. E aí eu vou fazendo isso aqui. Eu vou utilizar o batidinho que eu fiz. Junto com os galhos. Para servir como fundo. Eu vou fazer desse lado para vocês verem. Então. Eu venho com esse lado que tem a tinta. Volto para baixo. E vou fazendo a anatomia dos miosóticos. Aquelas florzinhas esvoaçantes. Que complementam. Fica muito bonito. Então eu faço uma pétala. Duas. Três. Quatro. Mais pétalas. E. Uns batidinhos. Pego mais tinta. Que eu estou utilizando tinta PVA branca. Pode ser tinta acrílica. Vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui ó. Uma pétala. Duas. Três. Quatro. E os meus olhos. Olha só. E. Pego mais tinta. E vou fazendo dessa parte aqui. Uma pétala. Duas. Três. Quatro. Olha só. Fazer mais umas aqui também. Olha. Depois que eu fiz isso. Aí eu venho com o mesmo pincel. Agora com um pouquinho da minha tinta amarelo limão. E vou fazer o miolinho dessa florzinha que eu fiz ó. Então eu pego só um pontinho de tinta. Olha. E faço o miolinho da flor. Que eu fiz. Olha. Primeira neta né. Não é Kátia. Isso mesmo Kátia. Ensina artesanato pra ela. Mas já vai falando tá. Que a vida de artesanato não é fácil. É sofrida. Melhor ela ser médico ou algo assim. É uma carreira mais promissora. Obrigado Detinha. Obrigado Séris. Então gente. Enquanto isso eu vou. Deixa eu só terminar aqui de fazer essas florzinhas. Que é super fácil ó. Faço uma pétala. Duas. Qualquer dia eu vou dar. Eu vou ministrar uma aula. Só de pincelada pra vocês. Tá gente. Eu quero aproveitar. Ela não tá aqui na live. Mas eu quero aproveitar pra falar pra vocês. De uma grande amiga. Uma artesanã aí. Maravilhosa. Eu creio que vocês conhecem também. Chamada aí. Yolanda Caron. É uma artesan aí. Que eu já sigo ela. Desde o tempo da TV Transamérica. Há um tempinho atrás. É uma artesanã maravilhosa. Ela também né. Trabalha com os produtos da Acrilex. Faz restauração. Então. Sigam lá o canal dela. Ela tem o canal aqui no YouTube. Eu quero mandar um abração pra Yolanda. Sempre atenciosa. E. Logo logo. A Yolanda estará aqui no canal. Também. Tá organizando aí. De fazer uma live junto. Tá bom? Yolanda e Carol. Ó. Olha só. Então. Você fez isso aqui. Tá? É. O. Desse outro lado. É a mesma coisa. Batidinho. Galho. A florzinha. A florzinha. Tá bom? Aí você fala. Aí Alex. Eu não sei fazer com a florzinha com o pincel. Na aula que eu dei pras meninas. A aula 100% privada. Pra aula particular. Que foi dia 1º de agosto. Eu ensinei como ela se faz com o pinta bolinha. E o pinta bolinha. Ou o cabo do pincel. Você pode fazer uma florzinha. Assim. Pega a tinta. Eu vou fazer com o verde. Melhor. Pega a tinta. Faz uma pétala. Vai pelando. Faz outra pétala. 3, 4 pétalas. 5. Ó. Vou fazer uma de 4. E outra de 5. Faz uma pétalazinha assim. Com o cabo do pincel. Se você não tiver. Eu pinta bolinha. Aí você vem com a tinta amarela. E faz o miolinho. Da flor. Tá bom? Então. Enquanto você vai treinando com o pincel. Você vai fazendo esse complemento. Com o cabo do pincel. Que é bem super fácil. Obrigado Kátia. Gente. No finalzinho da live. Nós temos uma rifa. Onde nós vamos estar rifando. 4 peças. São peças aí maravilhosas. Contém o serviço que vocês vão amar. E o valor dessa. Pra ajudar. A arrecadar. Meios pra crescer o canal. Compra equipamento novo. Iluminação. Arrumar o estúdio. Que eu tô precisando. Então finalzinho da live. Já chama. Tá? O valor tá super bom. E aí. Quem ganhar. Nessa rifa. Seja daqui de São Paulo. Ou de fora. A gente manda pelo correio. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado Fátima. Olha só. Aí. Aqui desse lado. Que eu. Né. Fiz só um. Com o extenso e tudo. Eu quero deixar. Dar um. Um up. Aí. Eu vou fazer o segundo. Eu vou pegar com. Um pouco. Do verde musgo. Com o pincel filete. Eu vou puxar uns galhos. Que eu não quero deixar. Né. Tão. Solto com. Só com o extenso. Então. Pincel filete. Eu venho aqui. Olha. Deixa eu trazer pra vocês. Vou puxar os galhos. Olha. Puxa os galhos aqui. Se quiser fazer um batidinho. Também pode fazer. Umas florzinhas. Quem já tá aí. Treinada na flor. Da. Da folha. Né. Com o pincel. Também pode tá fazendo. Olha só. Já vai. Deve ficar. Bem bonito. Aqui. Eu vou pegar só um pincelzinho redondo. E aqui. Eu vou colocar. Uma. Um batidinho. Eu vou enfeitar com batidinho. Verde musgo. Ou verde oliva. Eu vou dando um batidinho aqui. Tá gente. Olha. Pegar um pouco do amarelo. E do verde pistache. Vou colocando aqui. Eu vou dando esse batidinho. Pega um pouco do branco. E faça um batidinho também. Olha só. E aqui. Nesse batidinho. Eu fiz os galhos com o verde. Agora. Eu já venho. E volto aqui com o marrom escuro. E um pouco do marrom. Do verde musgo. E vou puxar os galhos. Aqui. Sobre essa. Esse batidinho que eu fiz. Agora a pouco. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só como ficou. Tá? Você pode puxar os galhos pra cá também. Fazer algumas. Algumas folhas. Também pode. Tá bom gente. Olha só como ficou. Aí. Agora eu achei. Que essa parte aqui. Tava muito reta. Tava muito sem. Sem uma vida. E aí. O que foi que eu pensei. Ainda com o pincel. Esse daqui. O meu pincel pintual. Eu já coloquei na água. Mas eu vou pegar o pincel seco. Pincel pintual seco. Até um pincelzinho menor. Pode ser também o pincel maior. E vou fazer o seguinte. Eu vou. Eu vou dar uma borda. Um sombreamento nessa borda ali. Tá? Aqui na parte de baixo. Igual eu falei. Se você quiser fazer a mesma. A mesma pintura daqui da parte de baixo. A parte de cima. Também pode. Tá bom? Isso mesmo. Isso mesmo. Mas. Mas. Para o povo conhecer também. A rifa. Só ressaltando o que o diretor falou. Pode também. Me chamar no zap. Depois da live. Caiu. Eu passo a informação para vocês. Tá? Vamos lá. Então eu pego aqui. Um pouco do verde musgo. E um pouco do betume chocolate. Betume cola. Tiro o excesso. E aí eu vou fazendo isso aqui. Fazendo essa sujeirinha. Pego mais um pouco do verde. Aqui também. Desse lado também. Tá? Então. Eu dou uma. Uma realçada aqui. Para não ficar essa coisa muito chapada. Né? Aqui ó. Fiz isso aqui também. Na borda. Eu venho dando esse sujeirinha. É só essa sujeirinha. Não preciso carregar muito o pincel. Aqui nessa parte aqui ó. De dentro. Eu venho e reforço. Não reforço nada. Aqui também a mesma coisa. Agora eu vou pegar um pouco do verde pistache. Um pouco do marrom escuro. Do betume. E aqui. Nessa parte aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou meio que pintar. Meio que pintar. Eu vou deixar meio que falhado. Mas só para não ficar essa cor clara. Aqui onde eu vou colocar também as cordinhas. Olha só. O que eu fiz ó. Tá? Só uma sujeirinha. Para não ficar com aquela cor clara. Né? Para ficar harmonizando com. O batidinho que eu fiz. Aqui também. Eu posso fazer também a mesma coisa. Aqui na parte de trás. Você pode estar fazendo também algum arranjo. De decoração. Ou você pode estar deixando assim mesmo. Porque essa parte vai ficar na parede. Não vai ficar na moça. Tá? Obrigado Katia. Tá um show né? Fátima Araújo. Obrigado Fátima. Muito obrigado. Viu? Ô meu tio João Alves. Seja bem-vindo querido. Meu tio aí gente. João Alves lá da minha terra. Lá da Paraíba. Sempre tá na minha live. E aí Katia. Só reforçando o que você falou para a sua neta. Ensinar ela a artesanato. Eu comecei como artesão. É... Aproximadamente 12 anos atrás. 12 anos nada. Aproximadamente... 22 anos atrás. E aí eu iniciei com a minha avó. Minha avó era artesã. E ela sempre me passava dicas. Eu sempre ficava olhando ela fazendo os artesanatos. E aprendi. Sempre gostei muito de desenhar. Tá? E meu tio tava online. Ele sabe que eu gostava muito de desenhar. Minha mãe dizia que eu só vivia riscando os cadernos. Gostei muito de desenhar. Então isso facilitou. Minha avó foi a inspiração para eu fazer as restaurações. Isso também. Me deu muita força. Né? E hoje como ela tá no andar de cima. Mas eu tenho certeza que ela tá sempre... É... Emanando sua energia. Olha só. Nossa, acordou agora. Oi, Jô. Tudo bem? Gente, a Jô Artes é uma das minhas amigas. Parceiras do meu canal. Depois eu entrei lá no canal dela, tá? Verdade, Kátia. Bom seria que o artesanato ainda voltasse os tempos áureos. Mas quem sabe um dia. Realmente. Foi mesmo. Sim, com certeza. Olha só, gente. Essa peça aqui, tá? Então, igual eu falei pra vocês. Desse lado vai ser a mesma coisa. Eu vou só apenas, né? Repetir o que eu fiz desse outro lado ali, tá? Deixa eu subir aqui. Oi? Aparece de novo. Uma coisa que vocês também vão perceber. Que na minha peça, ela tem esses furos aqui, ó. Esses furos, geralmente, é pra você colocar um cordão de sisal. Acho que vai dar aquele efeito rústico. Bem bonito, né? E você vai pendurar aí na parede. No seu jardim. Vai colocar aquelas flores de plástico, né? Claro, isso aqui é uma peça decorativa pra ambiente interno. Colocar pra sol e chuva, não vai dar muito certo que vai acabar estragando, né? Embora que você passe um verniz mais forte, mas faz isso pra você decorar aquele... O cantinho do café, o terraço da sua casa. Vai ficar bem legal. É uma ótima dica, tá? Que bom. Então, se vocês querem adquirir estêncil, adesivo, gente, o valor tá muito bom. Gente, vocês tem que adquirir logo, porque são produtos que tem estoque limitado. Se sair de linha, como rosa vermelha saiu de linha, rosa colombiana e alguns. Mas não tem problema, gente. Nós temos outros modelos tão bonitos quanto os que saíram de linha. Então, chama lá no WhatsApp, tá? Assim que encerrar a live, faz uma compra boa. Aí, Alex, o Fred é muito salgado. Já divide a compra com uma colega sua, com a vizinha, com a sua filha, com a sua mãe. Enfim, pro Fred ficar bem legal, que vocês dividem os dois. Faz uma compra boa e adquire esse produto que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando que o adesivo pode ser aplicado em vidro, porcelana, acrílico, lata, madeira, como eu tô fazendo aqui, MDF, no galvanizado, na tela também. Você pode tá fazendo também na tela, tá bom? Olha, gente. Depois que você fizer tudo isso, você vai deixar secar a peça, pra se tiver seca. Eu uso, gente, sempre esse veniz aqui, ó. Eu não posso mostrar a marca, porque aí não dá, né? Deixa eu só... Olha, é um veniz brilhante. Olha só. Um veniz... É a base solvente, lógico, né? Veniz spray, brilhante. Então, quando tudo tá seco, eu faço assim, gente. Eu sempre faço isso aqui, ó. Eu não vou espirrar porque eu tô num ambiente fechado, então não dá. Então, eu sempre agito por alguns minutos pra unir toda a resina aqui debaixo. E eu dou uma distância de mais ou menos 30 centímetros pra aquela névoa, ela poder fixar na minha peça. Porque se eu ficar aplicando aqui, o que vai acontecer? Ele vai escorrer e quando ele escorre, ele começa a ficar amarelo, amarelo. Vai ficar aquelas manchas escorridas. Não vai ficar legal, vai ficar feio. Tá? Então, passa um veniz spray, ó. Vai ficar bem legal. Tá bom? E vamos tomar água, porque o tempo tá seco. Que bom, gostou, Sônia. Oi, Amarilis. Querida amiga Amarilis também. Uma das minhas alunas. Cliente compra sempre comigo. Não tem problema, Raimunda. Porque são mais de 40 modelos. Então, gente, é muito extenso. Vocês podem adquirir, tá? Tranquilo, Amarilis. A live vai ficar disponível pra você assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Ou vai ficar com o campo de perguntas. Entre lá nas perguntas. Pode perguntar. Entre em contato comigo. Qualquer dúvida, tá bom, gente? Beijo. Tá? Então, eu quero agradecer a todos vocês que chegaram agora. Mesmo a que chegou agora, eu quero agradecer também. Fica ligado no meu canal. Tem vídeo toda semana. Segunda, quarta, sexta-feira. E a live é o sábado. Então, gente. Tudo isso aqui é elaborado com muito amor pra vocês. Embora no corre-corre, na loucura de trabalho. Mas eu não deixo de comparecer aqui. Porque não é só uma satisfação minha. Mas eu sei que quando eu estou aqui, eu ensino a vocês um pedacinho do que eu sei. Tá bom? Obrigado pra você também, Jo. Obrigado também. Eu quero agradecer aos meus amigos, parceiros do meu canal. Como a Jo Artes. A Maria Artes Artesanato. A Vanda Artes. O Maurício Cicleto do Ateliê Arte e Evolução. A minha amiga Beth Scrap. Tá? O Artesanato Mamico. E também, ela não é minha parceira do canal. Mas eu admiro muito o trabalho dela, da Yolanda Caron. Aqui no YouTube. Tá bom? Passe nos canais dele. Já deixe o like. Se inscreva. Isso mesmo, gente. A nossa rifa pra ajudar o canal. Então, entra lá. Já me chama no WhatsApp. Pra eu passar as informações. Já te pedi pra vocês. Tá? O valor muito bom. Lembrando que. O sorteio da rifa vai ser um sorteio online. Eu vou fazer uma live. E vou abrir a rifa. Tudo lacradinho. Pra você. Quem ganhar. Que for daqui de São Paulo. Que for do Nordeste. Qualquer lugar do Brasil. A gente vai mandar pelo correio. Tá bom? Obrigado, Maria Artes. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Super abraço. Aproveitem, né? Finalzinho de tarde de sábado. Final de semana é maravilhoso. Pena que passe tão rápido. Pra ter a loucura da semana. Mas é isso aí. Faz parte. Super beijo. Fiquem em paz. Até a próxima live. Então, segunda, quarta e sexta. Tem vídeo novo. Interaja. Se inscreva. E compartilha. Beijão. E tchau. Até o próximo sábado, gente.